Eu sou Thalita, sou diretora de representações da BR Hidro, estou aqui com o professor Otto Rotuno, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente vai ter uma conversinha. Professor, eu queria saber primeiro um pouco sobre a sua história com a BR Hidro. Você pode contar para a gente? Bom dia, Thalita, obrigado pelo convite aqui para poder compartilhar com vocês um pouco dessa história. Eu, quando terminei a minha graduação de gênero civil na Federal do Rio de Janeiro do Sul, fui fazer mestrado na COP, em 1985. E naquele ano aconteceu um simpósio em São Paulo. E naquela época eu já interagia com o professor Paulo Ocredo de Magalhães, que é professor lá da COP, e ele, olha, tem um simpósio em São Paulo, da BR Hidro, participa, etc., né? Porque a BR Hidro foi fundada no simpósio 77, lá na UFJ. Lá é o berço da BR Hidro, né? Hoje está no Rio de Janeiro do Sul, mas nasceu lá. Então, acabei participando desse simpósio, sem artigo, acompanhando o evento. E o primeiro artigo foi em 87, em Salvador, né? Junto com o Canedo, né? Que era meu orientador de mestrado. Enfim, dali começou essa jornada, né? Junto a BR Hidro, também me qualificando, né? Para mestrado, doutorado. E aí tive um hiato nesse processo, porque eu fui para doutorado no Canadá. Mas quando eu volto, ingresso como docente na COP, né? O primeiro congresso, depois de doutorado, foi aqui em Aracaju. Eu venho aqui para Aracaju e trago um grupo de alunos da graduação e da pós-graduação do UFJ. Um ônibus. Um ônibus. Com professores e alunos, cheio, né? Porque naquela época eu estava assumindo também a supervisão do programa de educação tutorial, que é o programa do Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Superior a SESU. Então, eu orientava alunos da graduação e também alunos da pós-graduação. Vieram de ônibus. De ônibus. Lá do Rio. Inspirado, né? Eu tenho universidades que trazem ônibus, etc. E a gente falou, vamos levar um ônibus, né? Enfim, viemos de ônibus para Aracaju. Enfim, então foi uma experiência já marcante, já como docente. Então, Aracaju tem muitas boas lembranças aqui, né? O trabalho, o primeiro, aquele primeiro jovem cientista que foi feito aqui na BR Hidro, foi em Aracaju. E foi o aluno meu, o Celso, o Sr. Celso, atual modelador da região do Sudeste, que ganhou o prêmio. Olha só, o primeiro prêmio foi para o Celso. Foi. E foi sobre censuramento remoto, aplicado à cobertura e uso do solo. Olha só. Em 2001. Em 2001. Não tinha censuramento remoto na BR Hidro. Não tinha nenhum trabalho. Tem simpósio, mas é censuramento remoto. Mas não tinha nada aqui. Então, hoje, se a gente ver a programação hoje da BR Hidro, não há um trabalho que não tenha imagens satélites, classificação. Enfim, a coisa andou num processo exponencial. Então, assim, você vê em 22 anos o progresso. Então, você vê a programação desse evento. Que, aliás, foi construída pelas funções técnicas e pelas regionais. Isso também é outra coisa que tem que ser louvada aqui. Os últimos dois simpósios, a coisa está sendo crescente. O Manejo foi totalmente elaborada pelas comissões técnicas e pelas regionais. Então, o mérito aí de engajar. Ou seja, todo mundo está comprometido com esse simpósio. Quem está aqui é porque participou, de alguma forma, direto ou indiretamente desse simpósio. Enfim, então, tem essa... Eu observo esse progresso imenso que a BR Hidro fez em termos de trabalhos, nas base dessas aplicações ambientais, de modelagem geológica, de preservatório, de tudo. É impressionante, é impressionante. Enfim, então, essa ligação com a BR Hidro também se fala muito porque eu tenho uma ligação muito forte pela graduação. Embora eu trabalhe na pós, eu tenho uma ligação muito forte pela graduação. Sempre estive envolvido nesse programa de instituição tutorial por 28 anos. Começou com o Canedo, com o Troutor, e depois eu assumi. E hoje eu sou um grupo na área espacial. A área espacial. É um grupo que precisa de aéreos parciais. Ou seja, mas o que tem a ver com água? Não, tem tudo a ver com água. A primeira coisa que o pessoal bando na missão espacial é explorar a água. Então, a gente está com o grupo desenvolvendo foguetes, que vão a 3 e agora 5 quilômetros, ou seja, um apogeu de 5 quilômetros, e não nos satélites. A gente quer capturar imagens. Ou seja, a gente quer ver a logística toda. Se naquela época, em 2001, a gente estava interessado em usar uma imagem para uma aplicação, e que é muito importante isso, agora a gente está tentando fazer toda a produção reversa. Ou seja, desde o lançamento do foguete, a aquisição da imagem, o procedimento da imagem e a aplicação. Então, a gente está procurando fazer toda a logística reversa. Toda a produção. E são alunos de qual graduação? Isso que é interessante. São várias graduações. Então, ali na OJJ, a gente tem os prédios muito próximos, são vizinhos. Então, não tem um programa de graduação de engenharia espacial. Você tem na ONV, por exemplo, que você tem. Mas ali não tem. Mas o que acontece ali? Ali você tem as várias engenharias todas próximas. Então, a gente criou um eixo transversal. Então, a gente tem gente da eletrônica, tem gente da mecânica, de sistema, de metalurgia, de química, de eléquímica, de matemática, de física, de webdesign, de tudo. De direito. Porque quando você vai projeitar um foguete, você tem todas essas áreas envolvidas. Então, isso é um projeto super... Então, a gente começou com um grupo de... A gente chama de Minerva, lá na OJ. Minerva Rockets. Minerva Saks. Mas a gente já botou um conceito de grupo de péssicos aeroespaciais. Isso é uma coisa meio nova, porque está dentro de um laboratório de recursos e de meio ambiente. Mas o que é que isso tem a ver? Não, crente. Isso é interessante, porque... Antes, nesse processo de paralelo, eu coordenei um programa de ciências socials e engenharia. Dentro de um grupo de professores. Mas eu, de 2013 a 2018, coordenei esse grupo, ciências socials e engenharia. O que era isso? Era integrar, formar pessoas com conhecimentos hídricos da meteorologia e da hidrologia. Então, era o isometeorologista. Vários alunos da meteorologia passaram a frequentar esse programa, que era ambientado na COP. E isso deu margem à criação da pós-graduação em meteorologia e doutorada em meteorologia no Instituto de Ocidente da FNJ. Então, a gente se viu como um berço. Que interessante. Até hoje, então, isso funciona. Se criou a pós-graduação em meteorologia, que não tinha. Mas a gente tem essa interação. Então, esses problemas que hoje aparecem, que estão aparecendo, às vezes eu estou envolvido de alguma forma, quando falam em criação climática, criação meteorológica, criação hidrológica, de alguma forma eu estou nesse ato. Mas porque foi... A história foi me levando. E, professor, que legal saber que isso tudo começou com uma sementinha que foi plantada na Berlíbrido, no Simpósio Brasileiro de Recursivos. Exatamente. Não sabia desse histórico, desse primeiro trabalho que foi agraciado com o Prêmio de Jovem Cientista ter sido na temática de censureamento remoto. Hoje eu atuo com essa temática também. Um dos nossos colegas, é o Celso que ganhou o prêmio. E essa história do senhor que participou, então, do Simpósio de Salvador, no qual a gente elaborou, a gente não, porque eu não estava lá, né? Mas a associação elaborou a Carta de Salvador, a famosa Carta de Salvador. Então, o senhor esteve lá, teve presente, participou. Sim, tive presente. Que legal. E fale um pouco, assim, da sua expectativa para esse simpósio agora, né? O presente, né? O que o senhor tem aí de expectativa para os próximos dias? Olha, primeiro, eu fiz uma visita para ver como é que Aracaju tinha evoluído nesses 22 anos. Eu queria chegar aqui, mas eu queria entender como é que a cidade tinha evoluído, né? Então, fiz algumas visitas lá no Mirante, né? Nossa Senhora da Conceição, né? Tem um teleférico que não tinha na época, né? A ponte que liga aqui Aracaju com Barra, dos cooperais, que não tinha. Tudo são coisas novas, né? Então, entender um pouco dessa... Do que está acontecendo com a cidade. Eu acho importante a gente se situar quando a gente vai em um congresso, entender um pouco da cultura local. A dinâmica da cidade. Fui no Museu da Gente, né? Que tem toda a cultura local. Enfim, várias coisas que foram me motivando e me estimulando. Enfim, então, aqui eu vejo que é o palco em que a ciência pode ganhar sua maior profundidade. A BR Hidro sempre foi uma instituição de ponta nessa área de propor questões científicas e tecnológicas para a gente produzir, de fato, avanço do conhecimento. Tanto é assim que, entre as associações de recursos híbridos, talvez a BR Hidro foi aquela que mais batalhou, especialmente a partir do Congresso de Salvador, entre 87 e 97, naqueles 10 anos, começou-se a discutir gestão de recursos híbridos dentro da BR Hidro. Até então, 77 e 87 era mais a parte tecnológica de modelagem dos dados. Mas, a partir de 87, é uma mudança na cultura da BR Hidro de introduzir o tema gestão. Então, não é por acaso que a lei das águas sai em 97. não é por acaso. E você tem como primeiro diretor-presidente o professor Gerson Kelman. Por que que foi? Por quê? Porque o Gerson trabalhou muito na parte do setor elétrico, junto ao Cepel, trabalhou junto à COF também, e ele começou a trabalhar também lá no Estado, na parte de bacias, gestão de bacias. Então, era uma pessoa que começou a ter esse conhecimento híbrido, setor elétrico e setor de gestão de bacias. Isso trouxe uma contribuição no sentido, bom, quem é um perfil que pode atender a ANA, às vezes não são de águas, e agora às vezes não são de águas de alimento básico, que possa congregar essas diferentes dimensões que a lei das águas coloca. Então, você tem que ter sensibilidade para introduzir novas correntes de pensamento, e a BRIDO foi fazendo isso, a gente nota que a BRIDO hoje é um espaço eclético de visões diferentes, umas sinérgicas, e que permite ter esse diálogo, que é o que o professor Cristóvão colocava lá. Olha, a gente aqui dialoga com todas as associações de recursos is, vamos girar com a ABAS, com a ABAS, nada, essa é a direção. Então, só esse acolhimento, essa forma de enxergar, às vezes, a visão já muda completamente os resultados do processo. E aí, quando você vai analisar as sessões técnicas que estão sendo propostas, que foram propostas pelas pessoas que estão desenvolvendo o estado da arte nesses vários campos, elas, certamente, vão dar um bom fundamento, boas bases, boas fundações para os próximos passos. Então, eu tenho certeza, e já está acontecendo isso na verdade, as reflexões que foram colocadas no programa, elas vão ser desenvolvidas durante o simpósio e a gente vai poder sair daqui num outro nível para propor novas evoluções. E aí, eu acho que a BR tem que trabalhar muito a questão educacional. Esse é um ponto que eu achei importante. ontem o Cristóvão colocou um ponto, eu estive numa reunião da SBPC. Eu tenho participado por causa do PET, do programa educacional, desde 2005, em todas as reuniões anuais da SBPC. E eu sempre entendi que a BR deveria ser uma das partes da SBPC, porque a SBPC tem todas as associações científicas lá. Então, a gente tem um espaço enorme dentro da SBPC que se liga com a ABC, daquele membro de ciência. Então, a gente está nessa fronteira e a gente tem que se aliar com esse grupo que também está tentando promover esses avanços científicos, discussões. Só para você ter, na quinta-feira agora, teve uma reunião da ABC discutindo crise climática. A nossa mesa aqui está alinhada com o que foi discutido na quinta-feira. Só que a gente vai botar o lado da hidrologia mais forte. A pessoa do Suzano participou da mesa. Mas nós vamos trazer outras componentes aqui para complementar. Então, veja como é um tema super atual e está aí contemplado na nossa mesa. E o BRICS, só para ver outra coisa que está acontecendo aqui que eu estou precisando mais ativamente, é uma oportunidade ímpar para o Brasil. O Brasil tem que se relacionar com a América do Norte, com a Europa, mas não podemos também deixar de se relacionar dentro do BRICS. Porque 30% das terras, 30% da economia mundial, 30% da população é uma enormidade. a gente tem que estar dentro desse grupo. Isso já está acontecendo e isso vai se ampliar. Não há dúvida que vai se ampliar. Então, o Brasil é um soft power e tem boas relações e acho que a gente tem que cultivar isso. Obrigada, professor. E agora, para a gente poder finalizar, se o senhor puder sintetizar para mim suas expectativas, seu sentimento em relação ao simpósio, em uma palavra, qual que seria? Pois é. O Gustavo tem colocado esse desafio. Mas eu tenho uma palavra aqui. Porque quando eu estava orientando o Grupo PET, esse programa de educação doutorial, durante 28 anos, eu botava um sub-tema água e cidadania. Água e cidadania. Então, a palavra que eu diria é a água já está no sangue, está no nosso inconsciente. Eu botaria a palavra cidadania, que eu acho que é a palavra-chave desse processo todo. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui por cidadania. O trabalho voluntário, dos vários pesquisadores que participam, é cidadania. Que ótimo, professor. Sua palavra está muito alinhada com o tema do nosso evento, a água e sociedade. Exatamente. Bom, então, com isso, gostaria aqui de encerrar a nossa entrevista. Muito obrigada. Um excelente evento para o senhor. Nós vamos nos encontrando aí nas mesas e nas sessões. Obrigado, Tô Tarita. Até a próxima. Até a próxima.